Já? Já. Eu to aqui no Instinto, vou pular da raiva no Instinto. Eu vou ter um pulo rodofino pra vocês Garela! Garela. Como é, como é? Pra você Leon? Achei essa prova. Estão me carregando Leon, eu to bugando. Ah, minha mãe me enxala. Nós to fazendo vida aqui. Eu, o Leon, o Juninho, que o Senhor Joaquim Eu tô por aqui Socorro Socorro Vamos, Léo